Hoje é o primeiro dia, vamos pra escola Vou levar o tubarão e a mochila nova Eu tô com muito medo, mas estou feliz Quero aprender muito e lá nós vamos rir Terei muitos amigos e professora nova Vou com gente e Cléo, vamos juntos para escola Não vá embora, por favor Fica aqui comigo, eu perdi meu tubarão Hoje é o primeiro dia, já cheguei na escola Feliz com meus amigos e com professora nova Tchau 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 Tchau